Senhor, em vós busco refúgio, derramai vosso amor e luz, fazei com que eu prossiga devotando elevados sentimentos de harmonia e amor, em benefício de todos, retirai os sentimentos obscuros e tristes que pairam no meu lar, dai-me forças a compreensão da justiça e amor de Deus, a vossa luz é esperança de meu coração, caminho com os olhos de Deus, fazei encerrar definitivamente as desavenças, ressentimentos e sofrimentos que prejudicam a prosperidade, harmonia, alegria e felicidade, dou graças por todas as bênçãos dos céus, assim seja, graças a Deus. Pai, de toda misericórdia, abençoa a minha vida, livrai-me dos inimigos que me querem fazer mal, envie os seus anjos para me protegerem de toda ameaça maligna, toda violência, ansiedade, angústia e desastre. Proteja minha alma, família e amigos do mal. Que o teu grande poder me ampare e sustente nesta hora e sempre. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Divino Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estas orações servem para afastar o mal, eliminar negatividades de todo tipo, trazer força, coragem, proteção e vontade de vencer. Podem ser feitas por nove dias seguidos, como novena ou pode-se fazer todos os dias. O importante é fazer com muita fé e lembrar de agradecer sempre as bênçãos de Deus.